Fala aí, galerinha, beleza? Mais um vídeo aqui do GTA IV Polícia. Bom, hoje estamos com a PM de São Paulo aí, com essa Renault 2 só, bem bacana, ó. Olha aí, bonita, hein, pessoal? E o melhor de tudo, essa dá pra prender o vagabundo na mala, hein? Bom, antes de tudo, já deixa aquele like aí, tá? Já deixou? Então vamos lá, partir pro vídeo, se inscreve no canal, tamo junto, hein? Bom, já tem uma denúncia de tráfico de drogas aí. Vamos tentar inaugurar o camburão aí, pessoal. Vamos ver se a gente consegue prender alguém, né? Caraca, mano, o GPS ficou louco, velho. Pra onde eu vou, mano? Ok. Nossa, olha isso, eu vou pro GPS, mano. Tá. A denúncia é nesse beco aqui, eu já tô ligado. Dá pra entrar por aqui, né, cara? Nossa, tá rolando uma perseguição aqui, cara. Tomara que ele não influencie, não. Vamos lá, vamos lá, fazer a incursão desse beco aí. Olha os caras aqui, mano. Perdeu, maluco. Perdeu, perdeu. Levanta a mão, perdeu. Vira de costa, vai. Boa. Vai, Steve, renda o outro ali, vai. Vamos inaugurar logo aí, pessoal. O cara não vai fugir, não. Tem um que deu pinote, hein? Mas tem várias viaturas aí. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Olha aí, mano. Que da hora, doido. Como certinho, velho. Vamos lá. Vai, cara, levanta a mão. Vai lotar a viatura, velho. Beleza, esse vai ter que ir no banco de trás, que a mala já tá cheio. E tem mais um que fugiu, pessoal. Mas eu acho que aí a polícia já pegou, hein? Bota esse também na viatura. Os dois se renderam aí. Olha, ele não cabe mais na traseira. Beleza, aí não cabe não. Tem que ser no fundo, Bill. Olha, quando é de viaturas aí, tentando fazer o cerco ao outro indivíduo. Bora, Steve. Olha o cara aí no fundo, mano. Que legal, velho. Ó, as viaturas estão fazendo um cerco aí. Nossa, quantos, velho. Ah, tá na mão já. Beleza. Bela ocorrência, hein? Ó lá, o indivíduo na mala também, ó. Isso significa que eu estou pegando, filho. Move! Uau, que legal. Que legal. Que legal. Que legal. Muito boa viatura, hein? Fica mais realista pra gente, né? Bom, vamos estar com os esses indivíduos por DP aí. Já começamos com uma bela ocorrência. Vou operar aqui, né? Que legal. Deixa eu entrar de ré já. Ah, mano. Pena que não dá pra gente ver, cara. E aí, dá pra ver o maluco saindo da mala, cara. Ia ser legal. Boa. Bom, continuando a nossa patrulha aí. Patrulha de Duster. Olha lá, mano. O cara com a lourinha lá atrás. Ô, nosso batalho hoje tá bom, hein? Vocês viram a quantidade de viatura que veio aqui pro cerco ao outro indivíduo? Muito bom, hein? Pô, mano. Você ainda tá na viatura, cara. Agora que eu vi. Putz. Eu tinha esquecido que eu prendi dois, né? Olha, o polícia usou o Taze ali, hein, cara? Pegou, hein? Caraca, mano. O cara tava de shotgun, hein? Boa. Vamos apoiar o Steve aí que tá sozinho, mano. Corajoso, hein? O vagabundo com o Taze... Não, ó. Chegou o parceiro dele aí. O vagabundo com a shotgun, o Steve com o Taze aí, ó. Conseguiu prender o cara. Muito bom, mano. Tô falando que nosso batalhão hoje tá bom. Ô, Dois, você tá capotando também, cara? Ok, tomar um pouquinho de cuidado com a viatura. Vai, maluco. Desce logo, vai. Pronto, agora sim dá pra voltar a patrulhar. É, tá capotando mesmo, mano. Tem que tomar cuidado nas curvas. Vamos pra cá, vai. Esse conjunto habitacional aqui é... Já é conhecer essa região aí. Bastante droga, armas. Fazer uma patrulha aqui, algumas abordáveis, talvez. Tão vendo o maluco ali? O cara tá meio nervoso, ó. Tão vendo? Vamos fazer uma abordagem ali. O cara tá nervosão ali, hein. Oh, vai fugir não, maluco. Volta aqui, cara. Levanta a mão, mano. Levanta a mão. Larga uma parada aqui, hein. Levanta a mão, cara. Vira de costa pra mim. Bora, vai. Levanta a mão na sua cabeça e não mova-las. Opa, tá... O que é que ele puxou, mano? O maluco tá resistindo à prisão, velho. Vai, mano. Vaza, vai. Cheira embora. Felizmente não dá pra fazer nada, pessoal. Dá pra gente prender... Não, não dá, não. Só ia perder tempo mesmo, velho. Não dá pra gente prender se não ia bugar, cara. Quando o personagem começa a andar assim, não tem como, mano. Porque se eu tento prender ele, não vai dar pra fazer a animação de prender, tá ligado? O meu personagem vai bugar. Então é melhor deixar ele embora. Patrulha de Dusty. Vamos fazer algumas abordagens aqui. Aborda logo esse veículo aí. Esse hub. Vamos ver se a gente dá sorte, hein. Vamos ver se a gente dá sorte. Seja livre. Desce o meu carro agora. Vai, passageiro. Levanta a mão. Vira de costas, cara. Puxa suas mãos na sua cabeça, para que eu possa risco. Vai, motorista, desce aí uma na cabeça, vai. Putz, ó esse cara com o cordãozão de ouro. O carro vai sumir, ó. Tá muito perto. Nossa, véi, atropelou o Estevão ali. Não deu bug, cara, que bom. Mas ainda falta abordar o outro indivíduo ali. Obrigado por sua cooperação, você pode ir. O último que você quer fazer é testar-me, mano. Ok, você pode ir. Apenas fique fora do truque, cara. Deixa eu ir, não valeu. Tá liberada no veículo, né. Terminar a abordagem aí. Ó o cara com uma estaciona, mano. Beleza, não tem nada, tá liberado aí cidadão. Disponha aí da polícia militar, tá. Pode voltar pro seu veículo. Segue seu caminho. Boa. Dessa vez não tinha nada, né, pessoal. Bom, pessoal, vamos nessa aí. Copom acabou de pagar uma ocorrência aí. Veículo roubado, hein. Deixa eu ver onde é que ele tá. Nossa, tá na rodovia, velho. Eu vou tentar atalhar por aqui. Bora, mano. Sai daí, velho. Sai, ô retardado. Olha o vento que vai passar aqui, cara. Bora, 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 bora. Bom, pessoal, tamo de volta. Vamos lá. O jogo crashou bem na melhor parte, né, cara. Na perseguição lá, mas depois... Normal. Opa, foi pro veículo roubado? Mano, que chega aí, Copom. Vamo aguardar aqui. Bora. Veículo roubado aí, pessoal. Mais um, né. Tentar prender mais um indivíduo aí. Tomar cuidado. Fazendo as curvas aí. Ó. Nossa, o veículo aqui, velho. Boa. Já acertei o pneu. Ô, capota não, mano. Boa. Vai, mano. Desce, desce. Ô, 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 ô. Bora, bora. Pedir um apoio aí. Bora, Steve. Vem, cara. Entra logo, mano. Bora. Bora, cara. Nossa, o maluco já tá lá em cima. Bora, mano. Puto, cara, lerdo, velho. Ataque-se. Vou tentar prendê-lo aqui, que nossa viatura tá mais pesada. Vá, mano. Levanta a mão. Levanta a mão, cara. Sai daí. Puto, vão ter que guinchar esse veículo primeiro, hein. Bom, o indivíduo já tá rendido. Deixa eu tirar minha viatura. Pera aí. Tirar minha viatura aqui do meio, né. Vamos liberar o trânsito. Beleza. Deixa o trânsito fluir aí. Vai em cana, mano. Ó o cabelo, mano. Ó a tatuagem, ó. Olha a cara, mano. Vagabundo, hein. Entra aí, velho. Nice. Bora. Bora. Ó lá, mano. O cara fica sentadinho certinho, velho. Bem legal, velho. Já trouxe outras viaturas também que... Adaptaram esse sistema aí de prender na mala, hein. Só procurar aí na playlist, tá? Vou tá... Ô, mano. Tá levando ele pro nosso batalhão aqui. Tá levando ele pro nosso batalhão aqui. Pera aí. Pera aí. Agora sim. Não esquece de deixar aquele like, tá, pessoal. Mais uma bela prisão. Patrulhar um pouquinho pra lá. Aquele beco que a gente fez uma prisão, hein. Se pá dá pra rolar uma incursão ali, né, velho. Opa! Vamos abordar esse veículo aí. Tem alguma coisa. Seis viram, né... Vamos com esse. Um criminel que se antece a arrestação em ... Oceano! Parece que tá bêbado aí. Vamos fazer a abordagem aí. Até a próxima. Eu vou te ensinar para parar aquele veículo! Associação 2, Brotterdam Hill Bora, 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 bora Essa foi por pouco, hein, pessoal O perigo da abordagem, né Cadê a ocorrência, véi? Pô, mano, o suspeito escapou, cara Perei muito tempo ali, mas tranquilo Vou dar uma limpadinha no carro aí E esse bêbado, mano? Nossa! Ah, mano, não vou tacar atrás de bêbado não Bom, vou fazer uma abordagem nesses indivíduos aqui Ó, o cara já corria ali, hein Rolou uma troca de tiros por aqui, né, vamos fazer uma abordagem aí Vai, mano, levanta a mão aí Vira as costas pra mim e levanta a mão, vai Agora, coloque suas mãos na cabeça Foi nesse beco aí que rolou uma troca de tiros A gente chegou aqui e o indivíduo já tinha fugido, mano Ok Só vou terminar de revistar esses indivíduos aqui no beco Já vai tá mal, mano, vira a descosta aí Descosta pra mim e mão na cabeça, todos os dois, vai Uou, uou Falei pra vocês, mano Os caras tão aqui ainda, véi Só vou instalar o IML aí Ô, textura, carrega, mano Bom, pessoal, é isso aí, vou ficando por aqui Espero que vocês tenham curtido aí Ó, o IML já chegou, mano, parou bem aqui no beco Até o próximo episódio Vaza, mano, sai daqui Local de crime já, vaza ordando uma avião Olhos Serio E aí